Olá, queridos amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo, deixe seu like. E vocês sabiam que tem como pegar RP de graça com a Riot? Caso você esteja precisando de alguns RPs pra completar a compra de um skin, você pode pedir pra Riot completar pra você. Então se você tiver, por exemplo, com 1.300 RP e precisando de 50 RP pra comprar uma skin épica, ou faltam 65 RPs aí pra você comprar a skin que tá na promoção da semana, tem como você conseguir ir pedindo pra Riot. E é bem simples, você só precisa fazer um desenho do campeão ou da skin que você quiser, pode ser um desenho ruim, gente, relaxa, o importante é fazer, e pedir pro suporte da Riot o restante dos RPs. Vale dizer que, normalmente é uma quantia baixa, então não espere mais de 100 RP, e que você não vai poder ficar abusando disso, pedir por vários tickets pra tentar sair ganhando vários RPs. Isso é feito pra ajudar pessoas a comprar skin, sem precisarem comprar mais RP, já que falta só um pouquinho de RP pra você conseguir. Infelizmente a gente não tem um Twitter do suporte BR, então a gente não pode fazer que nem esse pessoal que pediu pelo Twitter, mas podemos fazer pelo site do suporte, que o link vai tá na descrição e eu vou mostrar como faz. Você também pode pedir pra te dar um RP no suporte sem ter feito o desenho, eles te mandam um desafio pra você fazer alguma coisa, e te dão opções tipo desenho, Photoshop, memes, etc. Então fica essa dica aí também. Vocês veem aqui no link que vai tá no comentário fixado, você loga, ok, tem que tá na sua conta, e clique em Envie um Ticket. Aqui você escolhe o assunto Perguntas Gerais, preenche esse formulário aqui, você termina de preencher com o que você precisa, e aqui tem o Adicionar o Arquivo, você pode mandar o seu desenho se você já tiver feito, e também manda um print aí do tanto de RP que falta, só pra mostrar que você tá fazendo isso de verdade aí, sendo sincero. E pronto, envia, espera um pouco que o Ticket da Riot demora um pouquinho às vezes, então é bom você pedir isso aí antes de acabar as promoções. E pronto, muito obrigado por assistir, tô fazendo lives na Twitch, se você quiser jogar comigo é só aparecer por lá, vai tá no comentário fixado também. E boa sorte, é uma dica legal que pode ajudar muita gente. Fui!